Já viu o vídeo do mendigo mais lábia do Brasil? Se não tiver visto ainda, podia rolar um react. A gente vai ver, a gente vai ver, relaxa. 50 tons de mendigo, é isso que? A moça me disse assim, vai na quinta. Porra, chate. Você quer mesmo que eu realize essa porra aí? Não, papo 10, mano. É porque é pesadão, mano, esse bagulho do mendigo aí, falando assim, começo, começo porra. Estamos de volta e com o assunto da semana, hein? Ninguém, no geral, só ouviu o lado do mendigo, não ouviu do personal trainer aí, né? Sabe por quê, chate? Vou te dar o papo. Vou te dar o papo realzão aqui, o que eu acho que vai acontecer, tá? Vou te dar o papo realzão, essa parada aí, o que vai acontecer no negócio do mendigo. Opinião pessoal, mas o mendigo vai se fuder pra caralho nessa brincadeira ainda. Papo reto mesmo, sabe por quê? O que acontece? Tem um monte de gente, youtuber, canais de TV, canais de youtuber, tiktok, a porra toda. Explorando a situação. O mendigo não é do mundo online. E o mendigo tá expondo detalhes e detalhes da relação que teve, tá ligado? É pesado essa porra. Ninguém tá pensando do outro lado. Tá todo mundo zoando o outro lado. Vocês já ouviram a entrevista da menina? Que fez tchaca-tchaca na muntiaca com o mendigo? A menina não tava bem. A mulher não tava bem, brother. Ela tava com algum tipo de surto psicótico ali, pô. Aí pensa bem, o áudio que a mulher vazou aí, mano, ela não tava bem, gente. Aquela mulher não tava bem, mano, tá ligado? Ela não tava bem. O que que eu acho que vai acontecer? Escuta o que eu tô te falando aqui agora. Eu acho que vai ser provado que aquela mulher teve um surto psicótico. E se isso acontecer, meu parceiro, o mendigo vai ser acusado de estúpido vulnerável. Isso é uma parada séria, mano. O mendigo, ó, vai sentar na rola, mano. Tem algum advogado aí pra falar se eu tô falando besteira? Só pra saber mesmo. Ô, chat, não tem essa parada do mendigo ter a percepção, não. Não existe essa história da mulher querer te dar. A mulher querer te pegar, te botar no carro dela e querer te dar. Isso acontece frequentemente. Todo dia isso acontece, chat. Todo dia isso acontece com o mendigo. Todo dia. Todo dia aparece a porra da mulher e quer dar pra um mendigo. Todo dia acontece, né? Se é uma coisa normal, beleza. Mas é uma coisa que não é normal. E eu acredito. Posso estar falando a maior besteira do mundo aqui agora. Que se for provado que essa mulher teve um surto psicótico, o mendigo vai... O mendigo vai preso, mano. Então algum advogado deve falar que é estúpido vulnerável o nome. E se for fetiche dela, meu parceiro? É um caso. Se for. Se ela for consultada e ver que ela tá tendo surto psicótico, que ela não tá bem das ideias e o caralho, o mendigo se aproveitou dela. E aí? E outro? O mendigo tá expondo a imagem dela nessas entrevistas aí, porra. Mano, tem uma entrevista que eu vi que o cara fala detalhes sobre detalhes e o cara botou pra mamar e os caralho gozei quantas vezes e não sei o que. Caralho, mano. Pesado, véi. Pô, ninguém tá se ligando dessa porra, não? Tá todo mundo rindo, né? Eu não tô querendo ser o lacrador aqui, não. Mas, pô, vamos... Vamos botar a cabeça aqui no lugar, mano. Isso aí? Não é muito diferente de... Porra. Sei lá, mano. É muita exposição, chat. Uma mão no mouse e outra no cara tão ligado, mano. Mas aí? Os memes tão rolando a solta. Beleza. Tá todo mundo rindo. Mais pimenta no cu dos outros é perreferesco, mano. Porra, ninguém... Sei lá, mano. Eu acho mó sacanagem, mó sacanagem. Com a imagem da mulher, pra eles nos acham, não, chat. Pô, pera lá, mano. Me digo que tá faltando com respeito já. Cês viram a segunda entrevista? Cês viram essa entrevista aqui, ó? Essa entrevista aqui, ó? Essa entrevista é... Pesadíssima. Ó. Uma mão na direção e a outra já... Já batendo, já brincando. A outra no carinho, essa daí já tá batendo, entendeu? E o zip da calça, ela é uma mão na direção e a outra já... Já batendo, já brincando. Não é paixinha. Eu acho essa porra pesada pra caralho. Ela tinha passado um bom tempo e... É muito pesada essa entrevista. 50 tons de medinho. Essa daí é pesadíssima, cara. Isso aceita. Mas eu peguei um pouco assim... Sabe, eles começamos com muito carinho, mas eu acho que o segredo depois, naquela euforia, é bombar forte, então... Mano... Mano, cê não tá entendendo. Cê não tá entendendo o que é essa entrevista, mané? Essa entrevista é praticamente pornô em áudio. É... O Jati... Essa entrevista é praticamente pornografia em áudio. Aí ela me empurrou o quadril assim com as duas mãos. Aí eu falei, acho que é melhor... Falei, então é melhor eu bater. Então... Mano, mano, cê não tá entendendo. Eu não tô entendendo. Então, Jati, essa história ainda vai dar muita merda. E ó, ó... Atenção, o lado fraco é o lado do medinho. A receita de bolo vai ser... Aparecer na mídia que essa mulher sofre de surto psicótico. Alguma coisa assim. Ela é esquizofrênica. Sei lá do tipo. Alguma coisa assim. E aí, o primeiro delegado que vê... Delegacia da mulher vai adorar fazer esse bagulho aí. O primeiro delegado que vê vai indiciar o medigo de estúpido vulnerável. Tô já cantando a bola do futuro já. E aí, o que cês acham disso tudo aí? Fala aí pra mim no chat aí. Vulnerável medindo nas declarações dele. Ele não tá parecendo muito vulnerável, não. Nas declarações dele ele tá parecendo vulnerável? Tipo, quem é vulnerável desse tipo de entrevista aqui, ó? Com a mão no cabelo. E ela só com a glândula. Então, não desperdiçou nada. Só pra adiantar por... Aí, se eu tava necessitava pela relação... Como é que foi o momento que... É, exato. Tô chegando aí agora. No momento que... No momento... Chati. Essa entrevista foi dada pra... Mano, pra band, véi. Pô, é a band ali, mano. O que mais tem... Pra gente que trabalha com criação de conteúdo e pá... É exploradores de imagem. E estão explorando a imagem do medigo. Ele não tá ganhando um real com essa parada aí. O medigo vai se fuder já já, mano. Ninguém tá vendo esse lado da história. Ninguém tá vendo, mano. Ninguém tá vendo. Eu só tô, ó... Só tô imaginando. Porque Brasil é sua festa. Ah, o medigo. O medigo apareceu na porra de uma corte. Estão ligados com o medigo apareceu na porra. Aí, ó. O medigo me aparece na porra de um carro de meio milhão de reais. Que porra que tá acontecendo, mano? Com certeza esse carro não é dele, né, chat? Alguém pegou, botou ele ali e a zoeira começou. Mano, exploração de conteúdo. Rapaz, mas é o que tá acontecendo no mundo. Exploração de conteúdo, cara. O meme, bem ou mal, é uma exploração de conteúdo. É um bagulho hypado e pá. Só que eu acho que esse meme, ele vai muito pro mal, véi. Me desculpa estar falando isso. Mas esse meme vai dar uma merda ainda, véi. Pô, se essa mulher se suicida, brother. Com essa exposição toda que tá tendo aí. Se aquele maluco namorado dela lá, beleza. Fazer o quê? Aconteceu. Aconteceu, o maluco foi corno. O medigo foi pegar a mulher dele. Mas se esse maluco se suicida também com essa exploração, com essa exposição toda aí, mano. É pesado o chante, é pesado. A gente tem que pensar nessas paradas, mano. Porque, porra, viver na vibe de pimenta no cu dos outros é refresco. Eu acho que tem uma responsabilidade aí, mano. Entendeu? Vocês não acham, não? Pesadíssimo. Mais uma vez, mano. De novo. Olha a entrevista. Eu perguntei pra ela assim se... Então senta devagar. E virou de costas, sentou. E aí foi maravilhoso, porque a experiência é nova com pessoa nova. Então acontece que chegou o momento que finalmente outra vez. E aí eu disse assim, você quer leitinho? Ela disse, aceito. Mano, parei. Parei. Eu parei. Eu parei. 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 Não dá. É pesado. Então, tipo, o meu papel é vir aqui, galera. E botar o mínimo de consciência em vocês. Eu sei que tá todo mundo se divertindo com essa porra. É engraçado pra caralho. Porra, a mulher deu pro mendigo. E os caralho. Mas a parada é séria, mano. Vamos ter um pouquinho de consciência. Vocês têm consciência por coisa completamente... Sei lá, mano. Se dói aí por qualquer coisa. Se eu chegar aqui e falar humor negro, a galera já tá se doendo falando que eu sou racista. Isso daqui, a galera não... Porra, cara. Se sentar... Mano, é... Vocês estão ligados, véi. Nessa merda. Sei lá, mano. Sei lá. Eu... Se fosse... Sei lá, alguns anos atrás, eu estaria num Twitter esperneando. Ou, de repente, estaria cagando. Eu sei lá, mano. Só sei que vamos ter um mínimo de consciência aqui, ó. Ó. Vamos aí. Mas eu peguei um pouco assim... Sabe, começamos com muito carinho. Mas eu acho que o segredo depois, naquela euforia, é bombar forte, então. Aí ela me empurrou o quadril, assim, com as duas mãos. Aí eu falei... Porra, gente. 50 tons de medigo. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com o mundo, gente? Na moral. O que que tá acontecendo com o mundo? 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 O que tá acontecendo com o mundo? Obrigado.